Agora que você já tem bem, é necessário todo mês retirar o DAS Mensal. Já coloca na sua agenda dia 10 de cada mês. Você entra no site e retira o DAS Mensal. Mas caso você tenha a conta Nubank, dá para pagar automaticamente por lá também. Agora confira. Você tecla em Pagamento de Contribuição Mensal e Parcelamento. Boleto de Pagamento. E coloca o seu CNPJ, que foi o que a gente criou na aula anterior. Após você estar com o seu CNPJ, você tecla em Emitir Guia de Pagamento. E seleciona o ano calendário vigente. Agora estamos em 2024. Aonde já é possível gerar todos os boletos para pagamento. É só selecionar o período de apuração e gerar o DAS, que dá para pagar no dia vigente. Ou você seleciona todos os boletos e deixa no bloco de notas do seu celular. Ou você já provisiona no banco, para não acabar esquecendo. Pois se você perder a data de pagamento, receberá multa. Multa e juros diário. O vencimento é no dia 20 de cada mês. Quando o dia 20 cai no final de semana, eles postergam o próximo dia útil. Aperte em Apurar e gerar DAS. E automaticamente já vai ficar verdinho. E imprime e visualize a PDF. Quando você faz essa opção, o PDF já vai para o seu celular ou computador. Vocês conseguiram seguir o passo a passo e tirar o DAS mensal? Viu como foi fácil? Agora eu te espero na próxima aula, que será referente a parcelamento de débitos MEI. Caso você já tenha um MEI antigo e não conseguiu efetuar o pagamento, a Receita Federal dá a possibilidade de parcelar. E eu vou te ensinar a fazer esse processo. Até logo! Tchau!